Bom pessoal, tô voltando aqui já de novo Com esse jogo monstruoso Que eu estou gostando muito Já percebemos o ursinho pimpão aqui Que não era pra estar aqui, né Na parte 1 do jogo ele me deu um susto Maldito do inferno Temos aqui umas estalagmites ou estalagchites Eu não lembro qual que é a ordem correta Eu acho que é sim estalag... Ah, não sei, não vou falar besteira Ou é chite ou é mite Malditos O cara quebrou a perna aqui Moço Moço Are you here? Sangue Beleza, vamos seguir Esquerda ou derecha? Vamos pra cá Derecha, derecha Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Que inferno! Ai meu Deus, é grito de criança Puta, eu acho que eu já estou perdido Que isso? Nossa, armadilha no chão Nossa, os caras já deixaram até um kit de primeiros socorros aqui pra mim Dentro existe Bugiganga, sei lá Que pertence a alguma criança Objeto, sei lá Caraca, tadinha da menina Mano Deixa eu vir pra cá Nossa, velho Esse jogo faz eu ficar perdido, mano Não sei mais pra onde que eu estou indo Ah tá, ah tá, beleza Aqui é onde eu vi o sangue Agora eu vou pra esquerda Esquerdinha Bom, a esquerdinha não tem nada Não É, a esquerda não tem nada Isso mesmo Pra cá é onde eu achei isso aqui Tem um buraco aqui também Subi as escadinhas aqui Ah, bacana Batman Batcaverna Chegamos Batman É o Robin Robin, siga minha voz Eu estou aqui, meu amor Caraca, velho Cabulosona essa caverna, hein, mano Ué Ah tá Beleza Aqui é com cautela Beleza Tamo de boa Vamos subir Caraca, cadê você maluco que quebrou a perna, velho Onde é que ele veio se meter, mano Opa, tem um azuluncio aqui Azuluncio Nossa, velho Não, é sério isso Estou perdendo minha cabeça É, no seu evento me deu habilidade ver espíritos Os espíritos dos mortos Eu não quero ver espíritos dos mortos, meu amigo Ah Caraca Caraca Pensei aqui comigo O que que eu acho que era Ó, tem umas sombras ali Bacana Eu acho que na verdade O cara que quebrou a perna aqui embaixo Já morreu, tá ligado Deve ser esse carinha aqui, ó Que só tá a caveirinha E eu tava ouvindo a voz dos mortos Pode ser que seja isso Achei uma chave Bom, eu não vou pra lá Valeu Estou suave Ah, velho, eu vou, mano Eu vou porque eu sou curioso Ah, eu não consigo ir pra lá Se eu cair aqui, provavelmente Provavelmente eu vou morrer Ah, não dá nem pra ir pra lá É, então eu acho que é isso, mano Eu vi a voz do morto no rádio, tá ligado Deve ser isso E tem umas sombras ali Shadow Peaks É, sombras da colina Sombras do pico Beleza, vamos mergulhar Caraca, muito santuário Pra quem assistiu o filme, tá ligado Cara, que agonia Caraca Jogo assim que você mergulha Você tem que perder a respiração junto Pra dar mais emoção Igual o filme, tá ligado Aqueles filmes quando O personagem tá em algum Embaixo d'água Que você perde a respiração Não existe serviço É, é Serviço de celular, né Mas eu recebi uma mensagem Nós precisamos refrescar nossas almas É, matá-los Pra você receber sua fiança de volta Sei lá Sei lá Lanterna Beleza Beleza, beleza Beleza Tamo suave Deixa eu vir Ah não, o cara tá vivo Ih, merda Mano, eu não acredito nisso Eu acabei de matar o cara Nossa, eu mato o cara Ele me cura Ou esse cara era muito gente boa Na vida real Ou é um idiota Desculpa senhor Não foi minha intenção Te matar Tem uma nota aqui dentro É, eu vi uma garota Atirando em um cara morto Eu decidi Esperar na caverna Mas eu caí em uma armadilha de urso É, eu espero que você não esteja lendo isso Porque não fui eu que o fiz Sei lá Deve ser isso Mais ou menos isso Jogo confuso, velho Nossa, pedra é papelão Eu acho que a bateria morreu E você também, né Meu amigo Você tá meio morto aí Meu caro colega Sinto muito Cara, será que dava pra eu ter salvou ele Se eu tivesse dado a volta Em vez de ter vindo por aqui, mano Caraca, que merda, hein, mano Eu acho que dava Ah, ele caiu nessa armadilha, velho Coitado, mano Eu acho que não dava pra eu ter salvo ele, não Se eu tivesse ido pelo outro lado Eu acho que não tinha nem outro lado pra eu ir Bom, tem um ponto de Um ponto pra salvar aqui, né Então vamos salvar Olha as partes do bordo da Steam Quando abre o Dotin É monstro Ai, machuquei minha perninha Ah, vai se ferrar Eu nem corro mais, mano Eu nem corro mais Eu nem corro mais Desses bosta Não tem como fugir E agora, mano Pra onde que eu vou Vida aqui pra mim? Nada? Não, não Nada Beleza Beleza, ursinho do capeta Vai a merda Antes que eu me esqueça Só quero sair desse lugar, mano Só quero ir embora daqui É difícil Jogo salvo Beleza Tudo certo Tudo bacana Tudo bonito Tudo contente Tudo legal Tudo na paz Caraca, posso voltar lá pra dentro Mas beleza, pessoal O jogo vai ficando por aqui Se você gostou Daquela curtida Que ajuda bastante Se inscreve no canal Pra ter mais vídeos como esse Mesmo que deixei Que todo mundo fala Então valeu Falou Tchau